Olha o peixe, olha a Petitinga, para vocês que estão ligados com a gente na nossa TV e Rádio Web, olha a Petitinga. Estamos aqui ainda no Paço Municipal, na cidade de São Félix, onde nessa manhã, no dia 2 de julho, fizemos aí a participação aqui, de comemoração, claro, seguindo todos os critérios, o achamento das pavilhões, das bandeiras aqui da cidade de São Félix. E representando o Poder Executivo aqui, ao presente aqui na cidade de São Félix, o nosso querido Bartolomeu, o Bartinho, como é conhecido, vice-prefeito da cidade de São Félix. Vice-prefeito, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Ivonildo, bom dia, ouvintes, internautas da TV e Rádio Web, olha a Petitinga. Prazer imenso, mais uma vez, eu digo que é prazer renovado estar aqui, falando para o povo do nosso município e da região, através desse meio de comunicação, falando para você. E por este meio de comunicação, que presta esse grande serviço na área de comunicação à nossa região. E o prazer também por estar aqui, em mais um 2 de julho, comemorando. Nós lamentamos, ao mesmo tempo em que comemoramos, lamentamos mais um ano por não poder fazer o 2 de julho completo. A altura da nossa terra, a altura do nosso povo, a altura da Bahia, na verdade. Mas estamos aqui, no hasteamento da bandeira, junto com o presidente da Câmara, com os demais vereadores que puderam se fazer presente. Representando eu, representando na qualidade de vice-prefeito, já que fui vereador por dois mandatos durante oito anos. Participei do 2 de julho como vereador e agora, no primeiro ano de mandato, como vice. E, neste momento, representando o poder executivo, o prefeito, que fez uma viagem ontem à noite para que pudesse estar aqui hoje, no horário. Mas, devido às fortes chuvas que têm caído em toda a região e na Bahia, o prefeito não pôde se fazer presente no horário. E, como manda a lei orgânica do município, o vice-prefeito substitui o prefeito nas horas em que for necessário. Então, o prefeito não pôde se fazer presente e, neste momento, tive que fazer o papel do prefeito no hasteamento da bandeira, junto com o presidente da Câmara e com o deputado estadual, Pedro Tavares, acompanhado dos demais vereadores e outras pessoas que se fizeram presente. A gente sabe que o ato do 2 de julho, como simbolo da nossa independência, a dependência do Estado da Bahia. São Félix é uma cidade que sempre comemorou com muito fervor e uma participação muito massiva da educação. As crianças, os jovens participam. Os prejuízos em relação a esses dois anos que não foram feitos, vocês já pensam em fazer alguma estratégia para o ano que vem, o ano de 2022, claro? Se a vacinação continuar nesse ritmo, São Félix é uma cidade que tem conseguido índices melhores aqui na vacinação da região do Recôncavo. As cidades são férias por alguma previsão de que, até o final do ano, todos já possam ter tomado a primeira dose. Vocês já pensam em uma estratégia para resgate dessa questão e que seja feita no próximo ano, vice-prefeito? Com certeza, Ivanildo. O prefeito, juntamente, toda a administração já pensa para que no próximo ano nós possamos fazer um 2 de julho, digamos, três em um, já que nós estamos no segundo ano sem poder realizar o 2 de julho como nós gostaríamos, como sempre foi feito, sempre foi realizado, trazer o povo na nossa terra e da região para presenciar o grande desfile que acontece na tarde das datas do 2 de julho. É, mas esses dois anos que não aconteceu, deixou uma lacuna. Hoje, todos lembrando, né, de todo mundo, numa hora dessa, já se programando para que a tarde pudesse estar na Câmara Municipal, acompanhando a sessão especial, nas ruas, acompanhando os desfiles. É um momento importante para o nosso município e até na economia, que neste dia, os comerciantes, os ambulantes, têm a oportunidade de ganhar o seu dinheiro com o movimento que acontece na cidade. Então, são dois anos que não acontecem. Então, com isso, a administração, com o avanço da vacina, como você falou, que eu acredito que até setembro, outubro, nós vamos estar com a nossa população 100% vacinada, com fé em Deus. E, a partir daí, a gente começar já a fazer o planejamento para que o próximo 2 de julho seja o 2 de julho. Esse é o intuito do nosso prefeito Alex, um prefeito responsável, um prefeito competente, cumpridor dos seus deveres, junto com toda a administração, todo o secretariado, todo o servidor da administração, vamos se unir forças, vamos chegar juntos para que no próximo ano a população sanfelista e o povo da região possa sentir que nós vamos estar fazendo 3 em 1. Vice-prefeito, a gente agradece as suas palavras à TV e rádio Abra Petitinga. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o povo de São Félix, o povo do Recôncavo e da Bahia, da cidade. Eu quero aqui, dentro da minha mensagem, pedir a compreensão da nossa população. Já temos já essa compreensão, todos estão acompanhando o desenrolar dessa pandemia e sabem que nós não podemos passar por cima daquilo que determina as autoridades na área de saúde. Então, nós estamos aqui cumprindo. Eu costumo dizer, Ivanildo, que nós temos o desejo de fazer tudo, mas, infelizmente, nós temos limites, nós temos as leis que nos impedem de avançar e fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, aquilo que a gente acha que deveria fazer. Mas os impedimentos não permitem. Então, eu quero aqui dizer, pedir a compreensão de toda a população pelo não acontecimento dos desfiles desde o ano passado, mas é dizer que vamos continuar com os cuidados, com as recomendações, usando máscara, usando álcool gel, não fazer aglomerações. E nós vamos estar contribuindo para que a gente possa diminuir e zerar essa pandemia que assola o Brasil, que assola o mundo. E que, graças a Deus, São Félix, com a responsabilidade que tem na gestão, na área de saúde, nós temos um equilíbrio muito grande e nós conseguimos, durante esse tempo, digamos, ser destaque no número de infectados, no número de mortes, é um número bem reduzido. E a administração, até hoje, continua tendo esses cuidados. Então, devido a essa situação, peço a compreensão de todos para que a gente possa continuar combatendo e a compreensão pelo não acontecimento do 2 de julho, como a gente gostaria que acontecesse, é a comemoração da independência da Bahia. Agradecer à população sanfelista pelas oportunidades nos dadas, que é um prazer estar aqui representando o município na condição de vice-prefeito. Me comprometo, mais uma vez, dar continuidade ao trabalho que sempre fiz desde quando comecei militar na política. Esse é o meu intuito. O meu intuito é, cada dia, fazer muito mais e corresponder à altura daquilo que o povo de São Félix, da confiança que o povo de São Félix tem depositado em nós. E finalizo agradecendo a você por mais esta oportunidade de dizer para você que o amigo Bartinho está aqui sempre à sua disposição para estar na rádio falando, prestando qualquer tipo de esclarecimento, tirando dúvidas. E quando não for presencialmente na rádio, pessoalmente, estar aqui gravando com você, que para mim é um prazer. Finalizo dizendo que gosto muito de falar com você porque você entende a política de São Félix, que se você conhece a política de São Félix, conhece o nosso município na palma da mão, conhece a administração pela proximidade Cachoeira e São Félix. Então, isso facilita a gente estar falando para o nosso povo através desse meio de comunicação e através da sua entrevista. É um prazer ser entrevistado por você. Muito obrigado. Está aí, conversamos com o vice-prefeito da cidade de São Félix, amigos telespectadores, ouvintes da Petitinga, falando com o oferecimento das farmácias Nossa Senhora do Rosário, Ivanildo Paulo, para o programa Olha a Petitinga.